Palmeiras, Bruno Lopes chegou, entrou na área, bateu, caçapá! Gol! Do Palmeiras! Bruno Lopes abre a lata do Vasco no Anel Spark! Lançamento em profundidade para ele na entrada da área pela direita, do jeito que ele gosta. Sem ninguém marcando, goleirão com o canto direito inteiro aberto, ele bate rasante, cruzado no fundo do gol. Breno Lopes abre também a sua contagem como atleta verde. Breno Lopes abre a lata do jogo no Allianz Spark, gol bonito, rapidez, agilidade e precisão no fundo do gol. O Cruz Maltino agora, um para o Palmeiras, zero para o Vasco, Arthur Covri. Finalmente, saiu o gol do Breno Lopes, contra-ataque em velocidade por parte do Palmeiras. O passe para o Breno Lopes em projeção, em velocidade pelo lado direito, ele entrou na área com cabeça baixa. Ele já sabia qual era o posicionamento do Fernando Miguel, bateu cruzado. Fernando Miguel tentou chegar e a bola entrou no cantinho. Um belo chute do Breno Lopes abrindo o placar no Allianz Spark e na comemoração, o Gustavo... Olha o Vasco. Vinha para o ataque e cruzamento do Henrique, vai para o Jailson que sai do gol e faz a defesa, Arthur. Só complementando, na comemoração, foi até as câmeras por ali e o Gustavo Scarpa apertou as bochechas dele, como quem dizendo, menino lindo, como fez inclusive Marta Suplicy com a nossa colega Cátia Tofoleto uma vez no estádio do Pacaembu. Então, vamos lá.